E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. E nem sempre a gente precisa falar de coisa séria, não é verdade? Alguns assuntos são apenas legais. E um desses assuntos que normalmente chama a atenção quando a gente traz aqui no canal da MTED são os ônibus dos times de futebol. E lá na Alemanha, a MAN deu um novo ônibus para o Red Bull Leipzig. Quer saber como é esse busão? Vem comigo que eu conto tudo. Só que deixa o seu joinha, se inscreve no canal e já ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Em meados de março deste ano, a MAN entregou o novo ônibus do Red Bull Leipzig, time do futebol da Alemanha, com boas participações tanto na Bundesliga, que é o alemãozão deles, o campeonato nacional, quanto na Champions League. Se trata do modelo MAN Lions Coach L, um luxuoso ônibus de 14 metros de comprimento, equipado com 33 assentos de passageiros, além de um absurdo motor de 510 cavalos. Caramba! Internamente, possui iluminação LED, 4 monitores de 19 polegadas e um monitor com 22 polegadas. Apple TV e sistema de som, acesso à internet, bem como conexões HDMI e USB. Conta com duas mesas ajustáveis eletricamente para reuniões durante a viagem. Antes de continuar, vocês repararam que tem conexão HDMI? Olha só, o cara pode levar ainda o Playstation dele dentro do ônibus e ir jogando um FIFA, um Fortnite, ou qualquer coisa que eles queiram fazer um campeonatinho durante uma viagem um pouco mais longa, de repente. Vamos falar do busão, que é o que interessa, não é? E o MAN Lions Coach L também segue equipado com uma cozinha de luxo, duas geladeiras e áreas adicionais dos equipamentos do time, incluindo armários. Por fora, possui adesivação alusiva à marca do Red Bull Leipzig, E a frase, Leipzig é movido pela MAN, obviamente está escrito em alemão. O motor é o MAN D2676, L-O-H, Euro 6 de 6 cilindros, que trabalha com a transmissão automática MAN-TIP-MATIC-COACH de 12 velocidades com retarder integrado. E é justamente esse o motor que entrega absurdos 510 cavalos para um ônibus. Para levar só um time de futebol, é uma cavalharia enorme. Entre os sistemas de segurança, o MAN Lions Coach L recebe os seguintes sistemas, ESP, Lane Guard Assistant, assistente de frenagem emergencial, sensores de chuva e de iluminação externa, controle de cruzeiro adaptativo, função Stop & Go, assistente de atenção MAN Attention Guard, além do espelho digital MAN OptiView, que conta com câmeras em ambos os lados do veículo, que fornecem imagens em tempo real em dois monitores que podem ser vistos facilmente pelo motorista, eliminando assim o ponto cego. Isso é bem legal, gosto bastante dessa tecnologia de um veículo sem espelhos, aliás, sem aqueles espelhos tradicionais. Ele é todo monitorado por câmeras, elimina os pontos cegos, e ainda é mais seguro, porque ele emite alertas ao condutor. O busão também foi equipado com o sistema de monitoramento MAN BirdView, que possui um monitor LCD digital e seis câmeras com LEDs infravermelhos. E agora, você está vendo esse vídeo através do canal M-TED, ou do canal 7 a 1 no YouTube, hein? Estou nesses dois canais, um falando sobre transporte, o outro sobre futebol. E caso você tenha interesse, você sabe que o Red Bull tem algumas das maiores promessas do futebol mundial atualmente. Alguns jogadores mais experientes, consagrados, dando experiência ao time, mas, via de regra, é um time bastante jovem e muito habilidoso. No gol, o destaque é o goleiro húngaro, Gulaciti. E aí, os jogadores de linha têm alguns caras muito bons. O Angelinho, lateral esquerdo, os zagueiros Upamecano, Konaté, Klosterman, lateral direito, Francesco Mucchiele, tem o Raustenberg, um meio campo excelente, chamado Marcel Sabitzer, dois bons meias, que é o Forsberg, sueco, e também o Inconcu, francês. Tem ainda o volante Leimer e a promessa do futebol espanhol, Dani Olmo. No setor ofensivo, os destaques do time são Paul Hülsen, Sorlotte, Justin Kluiver. Lembra do Patrick Kluiver, bom atacante holandês? Então, o Justin é o filho dele. E aí, você gostou de ver as imagens do novo ônibus do Red Bull Leipzig? Esse Man Lions Coach L? Eu gostei. Se você gostou, ajuda a gente, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha, manda para os seus grupos aí de futebol, no Zap Zap, Facebook, LinkedIn, Instagram, onde você quiser e puder, beleza? Beleza, pessoal? Ajuda a gente a crescer, tanto o canal 7 a 1, quanto o canal M-TED. 7 a 1, M-TED, tudo junto e misturado, beleza, pessoal? E aí, você gostou? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto